Alô meus amores, que delícia estar com vocês, é a louca de volta, a louca que agora tá louca no grau, mas louca de jogar pedra É de jogar pedra, porque é um pouco carnaval, um pouco saindo correndo pra uma reunião Eu tô super atrasada, mas eu tinha que fazer esse vídeo de qualquer jeito Eu não podia passar de hoje, porque ó, tô com a agenda voltada Falei, ah tudo bem, a galera já é íntima, eles vão entender Eu tô com roupa de reunião, com cabeça de carnaval e vou falar sobre fantasias de carnaval Vou falar sobre a minha passagem pelo carnaval no Brasil Meu amor, foram 18 anos de avenida, 18 anos de marquês de Sapucaí, isso não é pouca coisa Estaria lá esse ano também, só não voltar pro marido que é ir pra Itália comer, né? Porque também a gente tem que alegrar a vida do marido, do filho, porque assim, é um ano meu, um ano dele Ano passado eu passei no carnaval da Bahia, lembra? Mas eu quero falar um pouquinho pra vocês das minhas fantasias Olha que eu já fui de sol na avenida, meu Deus do céu Eu adoro essa fantasia, sabe por quê? Olha a bota, vocês reparam nos detalhes? Olha o rabinho que tinha na bota, gente Eu fui uma das primeiras, se não a primeira, a tirar a pena Tirar aquele costeiro Aquilo, por vários motivos, me incomodava Pelo peso, pelo valor, pela questão da natureza Hoje em dia tem pena falsa, beleza Naquela época não tinha pena falsa E na época, iiii, causava polêmica Que pobreza, fantasia tá pobre Olha aí que fantasia linda, eu vim de sol Eu tava na Unidos da Tijuca, uma escola que eu fui rainha durante 5 anos E fiquei completamente apaixonada por eles Pela comunidade, porque tem essa relação, né? Não é só desfilar na avenida, você acaba se relacionando com a comunidade Você acaba convivendo com a quadra Convivendo com as pessoas da escola Foi muito legal, até hoje as pessoas pedem pra eu voltar Eu acho que eu sou a cara da Tijuca mesmo E eu curto muito a escola E fui campeã com a Tijuca Mas eu tô aqui procurando no Google as minhas fantasias Ó, fui campeã com a Tijuca com esta fantasia De peruca preta e grávida do Vitória Eu tava grávida de 3 pra 4 meses Foi depois dessa peripérsia aqui que eu entrei numa cama E só saí quando ele nasceu, problema nenhum Meu médico sabia que eu estaria na avenida Mas eu acho que eu exagerei um pouco E aí a casa caiu pro meu lado Eu lembro que essa roupa, eu acho essa roupa maravilhosa Pode ver que é uma roupa que você fala Ai, Adriane, super simples, mas eu tinha um casaco, meu amor Um casaco de pluma que ia até o pé pra uma falsa Alô mundo, made in China Naquela época já era falsa, tá? Porque não faz tantos séculos assim Quando eu comecei a desfilar na avenida não era falsa não E aí eu usava aquela coisa mesmo E essa roupa atrás dela tinha uma fita e um elástico Porque a barriga, quando eu provava Cada vez que eu provava a gente não conseguia mais vestir a roupa Eu falava, gente, o que que tá acontecendo? É minha barriga que tá crescendo Ó, tinha essa piteira Tá vendo? Na minha mão Eu fazia uma mulher de gangster assim E a gente, putz, ganhou esse carnaval Eu vou te falar Foi a maior emoção da minha vida Porque ser campeã Depois de tantos anos desfilando Com o Vitório na barriga Nossa senhora, que alegria que eu fiquei aqui, gente Isso aqui é Portela Tem um boi no meio do meu peito aqui, estão vendo? Tem um boi aqui, ó Porque a Portela veio falando sobre Parintins, né? A coisa do caprichoso, do garantido E quando eu desfilava na Portela Fui rainha Saí sete anos na Portela Fui rainha durante quatro anos Rainha de bateria Três anos eu saí Primeiro ano da vida no carro Aí o segundo ano Toda pronta pra ir pro carro Tava toda vestida de árvore Meu carro pegou fogo Tive que descer Tá pegando fogo, bicho? Você acha que eu ia marcar Porque aí não dá pra dar Pegou fogo no meu carro Deu pepino A gente quase caiu Aquela coisa da escola Que chora Metade da escola não entra na avenida Confusão Peguei logo no meu segundo ano Eu no chão No terceiro ano Já vim como rainha de ala Aí, meu amor Abalei bangu E fui convidada Aliás, abalei madureira E fui convidada Pra ser rainha de bateria Da Portela Que mora no meu coração Eu não aguento Quando eu vejo aquela águia Já me dá um negócio, né? No coração Ah, esse aqui foi o momento de borboleta Rocinha Eu amo essa fantasia Essa borboleta Por quê? Porque o símbolo da Rocinha Era uma borboleta A minha história tem a ver com borboleta Caminho das borboletas Eu amo borboleta E aí eu resolvi vir de borboleta Por causa do símbolo da Rocinha E acho que foi a borboleta mais bonita Que eu já vi Ah, difícil, viu? Você fazer uma roupa Que não seja toda coberta, né? Tem que ter uma sensualidade Ao mesmo tempo Tem que contar uma história Tem que... As pessoas têm que bater o olho E saber o que você tá fazendo Ó, difícil Mas eu acho que o Henrique Foi super feliz A gente fazer uma parceria Eu, Henrique Filho e Tidi Que tá comigo até hoje O Tidi é o meu figurinista É o meu stylist Naquela época a gente não falava stylist Porque não tinha essa profissão Ah, essa causou Porque não é qualquer pessoa Que sai de chifre na avenida, né? A gente sai de chifre Aquele chifre imaginário Que só a gente sabe que tem Mas quando você bota o chifre Pra valer mesmo o físico Real, inloco Ah, inloco Aí a casa cai Olha as orelhas Olha que incrível Essa fantasia é uma obra de arte Olha isso, gente Eu vim com um cajadão Que representava essa coisa, né? Da luta Do elfo pela floresta Olha o detalhe Tinha uma asa Gente, olha O Paulo Barros desenhou Eu peguei o desenho do Paulo Barros E levei pro Henrique Filho E falei Pela primeira vez Você vai copiar e colar Vamos fazer desenho de Paulo Barros Porque ele quer que eu venha de elfa O Paulo Nunca imaginou Que eu fosse ter coragem De entrar de chifre na avenida Quando eu cheguei de chifre Ele falou Não tô acreditando Não tô acreditando Não tô acreditando Foi um choque Sem uma pena Sem nada Voltando pra Rocinha Mais um momento aqui Eu saí de Era uma coisa meio de jogo A gente tava falando de jogo De cassino Foi esse ano Que a escola subiu Não Foi no ano da borboleta Que a gente subiu E esse ano A gente desfilou No grupo mais importante Que foi no grupo Das escolas especiais Do desfile Do grupo especial E aí O que aconteceu Caiu uma chuva Tipo essa que caiu em São Paulo Gente, chove em fevereiro Desde a minha vida inteira Nunca vou me esquecer Rocinha Primeiro ano da Rocinha No grupo especial A Rocinha veio Maravilhosa Rica Porque também naquela época A escola que tinha mais dinheiro Ganhava Hoje mudou um pouco Mas naquela época Ganhava A gente veio bem Cheia de patrocínio Caiu uma água Mas era uma água A gente desfilou com água Tipo na metade da canela Na avenida Não dava nem pra dançar Você vinha assim Meio jogando a água Fazia onda E três carros da Rocinha Não entraram Aí deu aquela minhaca A gente caiu de bico Puf Aí aqui Vamos continuar Essa de corset branca Que eu vim como anjo branco Na avenida Essa fantasia Marcou uma história Porque assim Primeiro que eu vim de corset Eu tampei barriga Que era uma coisa incomum Segundo Que vim toda de branco Também Que chama muita atenção Quando você vem com monocromático Na avenida E eu tinha umas luzes Que acendiam Tá vendo na mão Tem um negócio Na bota A bota era inteirinha de LED A mão tinha LED E o meu costeiro Também tinha LED E a cabeça tinha LED Eu vim cheia de bateria Morrendo de medo De tomar choque Porque era tanto fio Que no meio da avenida Aquilo não funcionava Não sei se ficou do meu suor Enfim Eu acendia metade Metade não acendia Foi confuso Anjo branco na avenida Vamos lá Vamos seguir Calma que tem mais Ai olha Que momento Do meu último momento Na avenida Na Marquês de Sapucaí Eu fui convidada Pra desfilar pela Portela No último carro Junto com a velha guarda O que que tem? Gente Foi um momento Tão emocionante da minha vida Vim com monaco Com ratinho Ave Maria Olha, olha, olha E aí eu fiz essa foto No camarim Na avenida Eu tô na Marquês de Sapucaí Um pouco antes de entrar em cena E eu vim assim ó No meu último ano Olha que demais Eu vim com macacão Afaiataria Afinal de contas Eu vim do lado Da velha guarda No carro Eu vim lá em cima No carro No último carro Da escola A gente ficou Em segundo lugar Por um décimo Sabe aquela coisa Que você fala Gente A Portela tinha tudo pra ganhar Eu chorava de emoção lá em cima Claro que eu preferia Estar no chão Óbvio Mas ao mesmo tempo Estar naquele carro Com a velha guarda Com aquelas pessoas ali Me emocionou demais Foi um convite Daqueles inacreditáveis Que a gente recebe na vida E aceita Graças a Deus Foi Paulo Barros Né Já na Portela Paulo Barros voltou agora Pra Tijuca Da onde ele nunca devia ter saído Porque eu acho que ele combina Com a Tijuca Alô dando aquela minha opinião Ninguém me perguntou E aí eu falei pra ele Eu vou vir de acordo Com a minha turma Minha turma vai de terno Eu irei como eles Tem muito mais Esse aqui foi meu último ano De Avenida Real Esse ano Foi um ano que O Vitório tinha nascido Ele tinha O Vitório nasceu em agosto Desfilei em fevereiro Setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro, fevereiro Seis meses Eu ainda tava amamentando Ainda tô com peito de leite Ó, tá vendo? Tava voltando a forma Não tinha voltado totalmente ainda não Aí eu vim de Medusa Na Avenida Olha que incrível Tinha uma luvinha de dedo Tinha essa cabeça Do maluquete E um macacão Também vim de sem nada Tava nua praticamente E eu lembro que causei Assim Porque eu Como não tava na minha melhor forma Gente Eu acho que eu tô ótima Eu tinha acabado de parir Fazia seis meses Mas as pessoas são más, né? Aí todo mundo Ah, ele não tá em forma ainda Ai, gente Cada um volta no seu tempo E pra mim tava ótimo Eu me diverti a beça Ai, meu último ano Foi o último ano de Rainha de Bateria Da Unidos da Tijuca Que aliás Eu quero mandar um recado Não custava nada Ter mandado esse recado Pra mim pelo telefone Eu ia pra Avenida Eu ia pra Quadra Ia passar a faixa Pra próxima Rainha Que foi a Graciane Que não é mais Mas naquela época Foi a Graciane Barbosa Mas não Fiquei sabendo pela imprensa Que mau jeito, né? O Carnaval te convida Tão maravilhosamente bem Pra participar E te dar um pé na bunda No final Que você fica vendo um navio E não sabe nenhum motivo Custava nada ter ligado Falar do Dri E a gente vai colocar outra rainha Beleza? Você já fez sete anos aqui Cinco anos Ah, tá ótimo A gente quer que você passe a faixa Eu ia, ó Felizona Passar a faixa pra Graciane Vamos continuar falando de fantasia Calma Pera Esse aqui foi o meu ano passado, ó Com a peruca da Anitta, gente Eu tava morena Eu não tava loira ainda E eu queria ir de loira E peguei essa peruca Que a Anitta fez aquele O vídeo da Na laje, sabe? Peguei a peruca emprestada Gente, amigas Eu empresto a minha roupa pra Cláudia E aí a Sabrina que me empresta Eu empresto E aí E assim a gente toca a vida Aqui foi um momento da Portela Inacreditável Numa época em que as mulheres Realmente tinham que sair de costeiro Foi a primeira vez que eu apanhei Assim, na crítica Que eu tava com uma fantasia Gente, eu amo essa fantasia Olha que fantasia mais elaborada Olha Olha isso Parecia um Sei lá Um urubu louco Na menina, ó É muito chique essa fantasia Esse corpete Esse negócio Tanto que me pediram emprestado Uma vez Foi até pra uma exposição Na Áustria Foi pra desfile da Vogue Isso Você não tem ideia Do que essa roupa causou Mas eu lembro Que o pessoal de carnaval Não entendeu Que eles queriam o costeiro Eles queriam mais pelada E eu falei Que se dane o que eles queriam Eu acho que o mais importante É que eu conte A história Junto com o carnavalesco As cores da Portela Azul e branco Eu fui de prata Azul e preto Por quê? Porque tinha uma relação Com a coisa do obscuro Tem a ver com o samba Eu não me lembro exatamente Qual era o enredo Mas eu jamais saí fora do enredo Assim, sabe? Olha que linda Olha essa fantasia, gente Eu lembro que foi uma coisa Muito gritante Quando eles me viram assim Ficaram em choque Vai gostar de carnaval assim Ó, fui rainha do Getty Getty Aqui de São Paulo Chupa pra quem acha Que eu nunca fui num bloquinho Ó Já fui rainha do Getty Getty Tá bom, meu amor? Não conhece o Getty Getty? Então dê um Google aí Que você vai entender Olha esse momento Que beleza Momento do Tide Me ajudando a me vestir Esses momentos de batidores De carnaval, gente Passando creme Tide botando bota A bota era uma pata Tá vendo? Ai, é um momento tenso Tão tenso Se vocês soubessem Pra que dê tudo certo Meu medo era de escorregar Na avenida de Caí Sabe? Graças a Deus Não passei por isso não Mirela já passou Minha amiga Mirela Te amo Mas o teu tombo é hilário Bota aí o tombo da Mirela Eu amo essa fantasia aqui, ó Talvez a minha fantasia Mais bonita E a mais cara Que eu já desfilei Foi meu último ano de Portela Meu sétimo ano de Portela Eu vim com essa fantasia Que não me machucou nada Que foi riquíssima Que foi poderosíssima Que foi copiada Que foi inteira Eu tinha mais de 10 mil Pedras de Svarov Que na época Falar disso Era tipo Falar de brilhante De amor É bom Continua, né gente Os barófis que é maravilhoso Caro Enfim Mas assim Foi uma fantasia Muito elaborada Que tinha esse negócio aqui Que eu também não tinha mais O costeiro Não me machucou Ela foi toda pensada Pra gente desfilar à noite A Portela Encerrava o Carnaval E aí deu aqueles pepinos Naquela época Que davam Hoje em dia Não pode dar muito pepino Carnaval tem hora pra começar E hora pra terminar A gente desfilou Entrou na avenida Tava dia Então assim Eu lembro quando eu cheguei na Poteosa Tipo fui tomar café da manhã Era nove e meia da manhã já Tipo A gente já entrou muito atrasada Ai que delícia Ai não quero nem saber Eu vou falar com a Alexandra No que vem eu quero sair no Carnaval Levar o Vitório Ah não Não posso ficar falando de Carnaval Muito assim Que me dá um faniquito Já vai me dando nervoso Não quero mais ir pra reunião nenhuma Agora eu quero ir pro Carnaval Ó Isso aqui foi uma roupa maravilhosa Rainha de bateria da Portela Ó Que eu saí de guarda Guardinha Essa roupa Mas me doeu Tá vendo esse negócio aqui Essa gola brilhante Que tinha uma águia da Portela Aqui Toda de estrada Conforme o sambar Eu ia tomando chicotada Mas tanta chicotada Eu tô até vermelha na foto Aqui ó Dá pra ver No meio da avenida Eu comecei a sangrar na barriga A hora que eu olhei Isso aqui me era todo Eu falei Gente O que que tá acontecendo com a pessoa Ai eu arranquei esse negócio Joguei No meio da avenida Joguei na mão do Tid Que o Tid tava perto O Tid não conseguiu pegar Esse troço se enroscou No alambrado Tipo um polvo O Tid ficou lá tentando soltar O troço A escola andando Puta confusão Mas essa é uma Uma fantasia que eu amo Vou botar aqui Galisteu Rosa de ouro Olha que coisa mais linda A sua bota Olha Toda cor de rosinha Olha Essa roupa Eu amei Olha Que linda Toda trabalhada no detalhe Olha E aí também lembro Que causou polêmica Essa roupa Teve gente que achou Que faltou Que aqui Era toda de brilho Eu era toda chiquerérrima Olha 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 que linda Minha rainha da rosas de ouro Eu fiquei Olha que coisa mais linda Era um corset maravilhoso Super bacana Apaixonada Relembrando esse momento Quando eu saí de calça na avenida Chupa essa manga Saí de guardiã também Era de soldado da paz Eu saí de capacete Com uma crina enorme Com um escudo Ai gente Chegou a hora da minha E acabar Tá bom Pra ir pra reunião assim Quero falar mais de carnaval Quero voltar Esse ano eu dou a ler Mas ano que vem Será mesmo? Ai gente Um ótimo carnaval pra vocês Olha que delícia Mostrei algumas fantasias Faltaram outras Procurei no Google Tentei fazer um vídeo diferentão Geneticamente modificado Mas sempre Daquele jeito especial pra vocês E eu vou encerrar aqui Com essa imagem Quando eu ia ensaiar Com a minha bateria Eu ia ensaiar com eles mesmo Então eu ficava no camarote De bonita Não Eu ia lá tocar Mas tem vários momentos aqui Ai Aquele abraço no Paulo Barros Que é o maior gênio Do carnaval A gente está fazendo Um bom chocolate E você quer ir pro carnaval? Um ano que vem Vou te levar Vem Vamos encerrar O leoa A porta é onde vai morrer Profecia de vitória Aquele beijo pra vocês Meus amores E você quer ir pro carnaval? E você quer ir pro carnaval?